Num lugar onde vivem mais de 8 mil pessoas, é possível se sentir abandonado. Uma população que ela é discriminada, ela é esquecida. Penedo de Cima, uma das comunidades mais pobres e violentas de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Entre os inúmeros problemas, havia um que atingia diretamente as crianças e os jovens, a falta de um espaço apropriado para a prática esportiva. Tremenda ironia, porque daqui é possível ver a obra mais importante para a Copa do Mundo em Pernambuco. Um dos moradores nunca se conformou com a falta de estrutura e sempre insistiu em aproximar as crianças do futebol. Eu saia daqui para poder treinar, uns 2 quilômetros daqui, num campo que tinha na BR. Eu atravessava essa BR com 80, 90 crianças e é de alto risco, né? Você atravessou uma BR com tantas crianças. O comerciante Gilberto do Nascimento, o Giba, preencheu uma ficha detalhando os problemas da comunidade e encaminhou para a instituição Love Football. A Love Football mobiliza comunidades para que elas possam, de forma coletiva, construir seus espaços de lazer e gerir esses espaços, né? Proporcionando mais oportunidades para as suas crianças, para que elas possam desenvolver seus talentos, suas paixões e suas habilidades. O projeto de uma quadra de esportes foi aprovado. Faltava arrecadar o dinheiro. Foi uma luta. Foram dois anos. Uma parte foi com um parceiro local, Arena Pernambuco, né? O projeto é chamado Arena Social Penedo, é a arena dessa comunidade, dessa arena da Copa deles. E outra parte foi com um grupo de voluntários dos Estados Unidos e Canadá, que durante mais de um ano arrecadaram recursos. Os moradores também precisaram ajudar. 200 voluntários. Mais de 2 mil horas de trabalho. Todo mundo trabalhou, regaçamos as mangas e vamos trabalhar, cavar base, mexer traço de massa, carregar barro, fazer o que pudesse. O importante é que fizesse. Para que todos fossem beneficiados. Filho, neto e nós também, que nós também vamos jogar também. Falta marcação no piso. A inauguração é no próximo dia 24. Mesmo assim, a garotada não aguentou esperar. Agora a gente vai jogar com mais facilidade. E eles sabem que um lugar decente para jogar bola pode impedir muita coisa errada. Porque a pessoa no lugar de estar mexendo com droga, é melhor brincar de quadra. Os pais estão encantados. A dona de casa, Ilka, foi uma das voluntárias, que queria dar um presente para os filhos. Antes eles só ficavam assistindo TV em casa e agora tem onde brincar. Aí eu trago com toda satisfação, para eles brincarem aqui com as amizades. O espaço para a construção foi estratégico, bem ao lado da escola municipal. O número de alunos está crescendo. Hoje mesmo eu já fiz ofício solicitando mais bancas, que as bancas que tem já estão insuficientes. O resultado está sendo muito positivo. Muito massa. Concretização de um sonho. Cada tijolo desse tem o sonho de cada um. Pode parecer pouca coisa, mas para Penedo de cima, o valor dessa quadra é incalculável. Isso foi um pote de ouro que veio para a gente. Para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente guardar. É uma joia preciosa que a gente tem agora. É a quadra de esporte de Penedo.